Oi, meu nome é Kemi, eu tenho 11 anos e meus sentimentos são um pouco fortes demais. Filha, é hora da escola, vai se atrasar. Tá bom mãe, já vou. Ele é muito bonito, né Kemi? Vai falar com ele. Não faça isso, e se ele não gostar de você? Quer saber? Eu vou pra aula. Nossa, as caloras, tu tá achando que tem chance comigo. Ei, é hora da aula. Fique feliz, amanhã é seu aniversário. Você tem razão, amanhã vai ser demais.